Quarta-feira, dia sincretizado a um grande homem, grande imperador, conquistador, temido. Quarto, alafim do povo urubá. Terceiro, obar da cidade de Oió. Filho de Oranian com Torozi. Neto de Odudu, a parte de pai. Neto de LMP, parte de mãe. Criador do culto Eugungum. Primeiro, Ogé. E segundo, Alapinim, sumo sacerdote do culto. Esse era o cara. Em homenagem a ele, eu quero cantar assim. Ele é o rei que pode lhe despedaçá-lo sobre o pilão. Aquele que cumprimenta militarmente os seus filhos. É o rei que pode lhe despedaçá-lo sobre o pilão. Rei coroado com alegria no templo sagrado. Rei coroado no templo sagrado com alegria. Essa é a primeira. A segunda. Não nos mande fogo, não nos mande fogo. Vós pedimos em seu templo sagrado que não nos mande fogo. O fazendeiro pede pela humanidade que não nos mande fogo. Ó rei da humanidade. Não nos mande fogo. Não nos mande fogo. Mãe não nos mande fogo. O Dú, O Bé-Ri-O-Mó, O Bá-Ni-Sá-Ri-Lú-Ki-O-Dú O Bá-Ko-Sua-Yú Má-Inã-Inã, Má-Inã, Má-Inã-Inã O Bá-Ko-Sua-Yú Má-Inã-Inã, Má-Inã-Inã Obacoçoaraê Mainainã Obacoçoaraê Mainã Mainainã Caô, cabecele Podemos olhar a vossa real majestade